E a gente volta a falar sobre empatia, porque é tão importante a gente se colocar no lugar do outro. Vocês acompanharam aí no bloco anterior as histórias compartilhadas pelo Rafael Benevides e pelo Arthur Matos. Daniel, eles trouxeram pontos importantíssimos que estão sendo um drama para muita gente. Gente, frustração, importância, incerteza, com tudo isso, como que faz para a gente não surtar? Pois é, pois é. A primeira coisa, ou um ponto que é muito necessário para a partida, é a questão das prioridades. E eu acho que nesse momento isso tem se mostrado de forma bem latente. O que de fato é importante para mim? O que é importante na minha vida? Quais são as minhas... Como eu elenco essas prioridades? E diante de todo esse caos, diante de tanta dificuldade, de tanta frustração, a primeira coisa é isso, né? Identificar, saber claramente quais que são as minhas prioridades. E aí, de repente, a gente vê que, muitas das vezes, grandes problemas que a gente achava que tinha, que parecem tão pequenos, né? E saber lidar na questão do inesperado, né? No improviso, naquele momento onde se torna angustiante justamente porque foi algo que desviou da rota. E toda vez que desviar da rota, vai ser algo chocante nesse aspecto. Agora, sempre olhando aí de um lado positivo, mas quando eu falo positivo, eu nem digo assim no sentido otimista, puro e simples, fantasioso, cor-de-rosa, não. É que, fazendo uma analogia, por exemplo, com um barco à vela. Eu sempre, durante muitos anos, acreditava que tinha muito a ver com você estar à deriva, esperando o vento te levar. Mas não, né? A forma como você coloca a vela é que vai te levar pra onde você quer. Então, tá no seu controle o rumo, a direção. Ainda que você não tenha controle sobre o vento, sobre as condições climáticas, pra onde que tá. Então, entender esse aspecto, jogar um pouco disso, ajuda, sim, de forma absurda no nível de tranquilidade emocional. Isso é impressionante. Você já sabe que também pode enviar dicas, sugestões. Então, o telefone é o 999-5336. E aí a gente já vai jogando aí as dúvidas pra o Daniel responder. Daniel, Beatriz, ela mandou a seguinte pergunta. Olha, outro dia, me falaram pra desenvolver meu nível de empatia no trabalho. Mas como fazer isso em um local que o clima é tão pesado? Muita competição, pressão a todo momento e não sei se todos são confiáveis. Vou pedir pra ela assistir o primeiro bloco desse programa, né, Daniel? Pois é, e é engraçado, porque olha que antagonismo, né? Primeiro assim, Beatriz, obrigado por compartilhar, ótimo, vamos falar. E não é só dúvida sua, não. A gente age muito assim, né? Toda vez que tá um ambiente confortável, eu desenvolvo, eu faço. E quando tá um ambiente hostil, eu acabo tendo dificuldade. Quando, na essência, é exatamente o oposto. É justamente porque tem muita pressão, tem muita competição, tem muito estresse, tem muito conflito, que precisa-se ainda mais desenvolver a empatia, desenvolver o olhar em relação ao outro. Então é justamente por essa dificuldade, né? E lembrar que quando a gente tá falando de empatia, tá muito mais ligado ao outro do que a mim. Então é assim, como que eu faço pra isso? Na verdade, como que eu posso perceber o outro? Como que eu consigo adentrar ou melhorar essa relação para com o outro? E não tem jeito. Toda relação, quanto mais difícil, quanto mais angustiante, mais eu preciso desenvolver o meu nível de empatia. Então, sobretudo, no ambiente profissional, é fundamental que cada um de nós desenvolva demais essa questão da empatia. Afinal, quanto pior o meu aluno, mais competente, mais empático enquanto professor. E assim por diante, com a família, com a esposa, com, enfim, todas as nossas relações. Então, desenvolva justamente para poder dar conta de lidar com toda essa pressão de uma forma um pouco mais leve e todo mundo sai ganhando. Entender um pouquinho mais quais são as problemáticas e julgar um pouco menos. Menos julgamento e mais empatia, mais entender os sentimentos do outro. E aí legal, né, Daniel, que a gente vem elencando a cada programa que passa, a gente vem elencando novas sensações, novas emoções, mas sem perder a conexão com os temas anteriores que já foram tratados aqui no Reinvento Emocional. Só para você entender, né, que assim, os temas não são escolhidos aleatoriamente. Está tudo muito conectado. O Daniel trouxe agora, olha, gestão de crise, inteligência emocional, que a gente já trouxe aqui no programa. E aí, quando a gente fala de tudo isso, tem uma pergunta, é a última, tá, é dessa edição do Reinvento Emocional, de Joana, de 16 anos. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com esse cenário aqui que a Joana traz. Ela diz o seguinte, Minha mãe sempre fala para eu me colocar no lugar dela, mas ela nunca quer se colocar no meu lugar. Acho injusto, como lidar melhor com as exigências dela? E aí, Daniel? Pois é, pois é, fantástico, fantástico, é isso mesmo. A gente sempre espera do mundo que os outros resolvam ou tratem de uma questão que é nossa. E quando a gente fala para ampliar isso, entra esse conflito, começa esse conflito mesmo. Ó, ora, ela fala para eu me colocar no lugar dela, mas ela não se coloca no meu lugar, né? Primeiro, não se trata de colocar no lugar do outro. É saber o seguinte, qual a necessidade por trás daquele comportamento. Quando eu ajo de forma ríspida, quando eu tenho um determinado comportamento, o que eu estou querendo dizer? E aí, para você fazer essa leitura do outro, faça primeiro em você. Quando você está irritado, com raiva, quando você está angustiado, quando você está triste, quando você começa a chorar, o que está por trás disso? A forma como você está agindo, ela tem tudo a ver com a forma como você está se sentindo. Então, assim, escutar o outro, valorizar a atenção, a curiosidade, está mais, enfim, tratando do outro, acolhendo mais o outro, é muito mais importante. Então, assim, que bom que você tenha a possibilidade de se colocar no lugar da sua mãe e faça isso cada vez mais. Em algum dado momento, se ela perceber essa necessidade também, ela pode tentar, mas sempre obedecendo aqueles quatro princípios que eu falei. primeiro, observar bem o fato, fora, sem fazer muitos julgamentos, entender os sentimentos, qual a necessidade que vai a partir disso, e tentar fazer um pedido, tentar fazer um diálogo, fazer uma conversa, e aí, nesse momento, quais os ganhos, o que é o bom e o ruim, de entender e de ver um pouquinho a visão do outro, ao invés de uma visão quase que moralista, todo dia, no sentido de que, já que eu estou olhando nesse aspecto, você também tem que olhar, não, ninguém tem nada, porque toda vez que é imposto, é uma ordem, e ordem, ninguém quer seguir. Muito obrigada, Daniel, por estar compartilhando conhecimento, e esclarecendo, e aliviando, e orientando a turma aí, nessa reinvenção emocional, porque isso vai ser necessário muito, tanto quanto foi necessário, no período que começou, vai ser bastante necessário, no pós-pandemia. É isso aí, obrigado, Dani, obrigado a você que está em casa aí, nos assistindo, agradecendo também ao Arthur, o Rafael, que esteve aqui conosco, é um prazer, e vamos cada vez olhar um pouco mais para dentro, de dentro para fora, crescimento pessoal, autoconhecimento, desenvolvimento humano, e esse é o caminho para um equilíbrio emocional, para uma vida um pouco mais alegre, e um pouco mais leve para lidar, com todo o difícil, com todo o escuro, com todas as dificuldades. Vamos em frente, estamos juntos, é isso aí, pessoal, um abraço. É isso, gente, vamos pensar no coletivo, é assim que a gente encerra essa edição do Reinvente-se Emocional de hoje. Nosso próximo encontro já deixa agendado, tá? Quarta-feira, às 8 horas da noite, na sua Peripê TV. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho